Deixa eu falar de amor, depois a culpa é Toma E aí DJI da FM Fica de novo, fica de novo, fica de novo Só novinha com a maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminóis Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquia no pescoço Se é o DJ Edu Olhou pro GB, vá Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu vou pular E você por cima de mim Quando eu quero encontrar Você quer ser de lovezinho Se eu vou pulo Senta a maçã no piro Desse jeito jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela pede Mas pode deixar que o passado espor A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga pra mim Não tenho mais tempo 50% safada 40% maluco O resto que esforra toda dramática Empatica, fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu cor e fazer dinheiro pra nós mesmos casar Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoomzinho na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Eu desvandei com a galera, deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu dó de Rafinha e o bunda da salada Vai dar em que? Vai dar em nada Vai dar em que? Vai dar em nada E na frente do paredão que ela senta e se acaba Na frente do paredão que ela senta e se acaba Peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta que o bagulho endoidou A novinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro, me dando tapa na cara Chama a carreta de novo que nós vai tirar uma brava Vai, vai com essa cara de safada Vai, vai, vai com essa cara de tarada Vai, vai, então mete sua danada E o black já tá na mesa novinha, fica embrasada Vai, vai, sobe e desce sua danada Vai, vai, e joga a bunda pros quebrada Vai, vai, eu sobe e desce sua danada Isso é da lua e doda e o borde da salada E aí, mano DJ, divulga essa folgada